Salve nação e a treta feia do Neto com o Ronaldo, hein? Nessa segunda-feira, no programa Donos da Bola, Neto meteu o louco em Ronaldo ao vivaço e deixou o ex-jogador furioso. Vagabundo, pilantra, cachorro, que não tem Deus no coração. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar toda essa baita treta com todos os detalhes. No programa de hoje dos Donos da Bola, Neto desceu a lenha no Ronaldo e bateu boca ao vivo com o dirigente do Cruzeiro. Neto começou o programa falando sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Não tem o fundo partidário? São 5 bilhões! 5 bi. São 5 bi! Tira todo esse dinheiro aí, Lula! Ministros, todos vocês, tira o fundo partidário! Pronto! Tirei o fundo partidário, 5 bilhões! O dinheiro é meu e é dos gaúchos! É dos gaúchos! Aí vocês dão uma seguradinha no auxílio terno. Porque o povo brasileiro é que tá precisando. Não é os gaúchos, não! É o ser humano! Então são 5 bilhões! 5 bilhões vai dar pra ajudar bem! Então o fundo partidário, vocês tiram! E olha que eu não sou político, hein! E olha que eu sou o Zé Ruela, hein! E olha que eu sou um burro, hein! Eu sou um... é, eu sou curitiano, né? Aí vocês acham que curitiano é tudo burro, né? O que é que tá precisando de dinheiro? O que é que tá precisando de... Sabe por quê? Num momento como esse, os vagabundos, os pilantra, os cachorros, os caras que não tem Deus no coração, os caras que estão fazendo pix aí, campanha, pra eles próprios ficar ricos! Fora os bandidos que tem nessa hora! Mas e a treta com o Ronaldo? O apresentador dos donos da bola meteu o louco no ex-dirigente do Cruzeiro. Mas antes de ver, é preciso rever há dias atrás, Ronaldo incomodado em sua saída do Cruzeiro. Vejo na tua pergunta alguma maneira de desqualificar o trabalho que foi feito. Como é que você pode valorizar o trabalho que eu fiz? Como você quantifica ter vencido a Série B depois de dois anos na Série B? Quanto você quantifica uma vitória na Série B no primeiro ano de SAF? Com um orçamento de 40 milhões pro futebol. Como você quantifica isso? Aí tem que ver os gênios da matemática pra quantificar isso também. Como você quantifica quintuplicar um faturamento de um clube... A beira da falência. Então, é muito fácil falar de números, ver um lucro financeiro, quando o trabalho não é reconhecido. Eu acho o seguinte, além disso tudo, quanto vale a coragem que eu tive de pegar o Cruzeiro na segunda divisão com uma dívida de um bilhão e trezentos milhões de dólares? É, reage. Teve muita gente muito mais rica do que eu, que não quis pegar e não aceitou. Eu fui o último a ser oferecido esse negócio, que pra mim foi uma oportunidade. Além da minha irresponsabilidade e loucura, eu só via potencial, porque o Cruzeiro é grande demais pra não estar onde tem que estar. Portanto, é bom todo mundo começar a pensar quanto pode valer cada coisa, né? Tinha um menino que chegou de Franca, terra do sapato. Aí, com 14 aninhos, foi lá pro Cruzeiro lá. Aí os caras não quiseram fazer as coisas com o menino, que era o primeiro contrato dele. Aí o João Paulo, que é o... João Paulo é brincadeira. Midas, Midas que fala? Aquilo que ele põe na mão da ouro. Aí o molequinho era mais ou menos bronze, tamanho pra ferro, ferro. Aí botou a mão na cabeça do Estevão, virou ouro. Sabe quanto vale esse menino? Hoje, se o Palmeiras quiser vender pro Chelsea, pro Barcelona, no mínimo 100 milhões de euros. No mínimo, porque ele é craque de bola. Aí, também o Cruzeiro perdeu o outro Victor Roque. Isso com o grande Ronaldo Fenômeno, que é o maior incompetente em termos de... Como dirigente de futebol. E vocês pagam a pau pra ele. Vocês pagam a pau pra ele. Eu também já paguei. Tá tudo certo. Mas como dirigente é um incompetente. E muito incompetente. Fora o que fez aqui na Copa 2014, né? Que aqui não precisava fazer hospital, né? Não, não precisava, né? Não precisava. É, fora você que não fala absolutamente nada sobre nada. Aí perderam o Victor Roque. Que tá no Barcelona. Tá bem no Barcelona? Não. Mas vale quanto? O Cruzeiro... O Cruzeiro vendeu pra ele, o próprio Cruzeiro, por 600 milhões. Ele pagou só 50. E tinha... Por 400. E tinha seis anos pra pagar os outros 350. Ele vendeu por 600. Parabéns. Monstro. Mas de futebol, você, Paulo André, Elia... Vocês não sabem nada. Vocês são fracos. Vocês quase acabaram com o Cruzeiro. E aí, o Parneira pegou esse menino. Bota aí. Acho que tolo foi quem imaginou que o Ronaldo fosse um ex-jogador do clube que quisesse resgatar o Cruzeiro, né? Na verdade, ele era só um investidor. Fazendo um negócio legítimo, correto. Ele não tá errado, não. Errado tá quem acreditou em Papai Noel. E outra coisa, não esquecendo. Muda de dono, mas tem dono, tá? O Cruzeiro pertence ao dono. O Cruzeiro não pertence à sua torcida, aos sócios. O dono não se tira. Tô falando isso que no final de semana eu li o seguinte. Na rede social. De um jornalista até. Não tem clima pra 777 no Vasco. O dono não é demitido. O dono demite. 777 é dona do Vasco. Então ela demite. O Ramon Dias e o filho dele. Emiliano, por exemplo. Ela não vai ser demitida. A não ser que ela cometa algum erro ali. No contrato, não cumpra as cláusulas. Alguém pode entrar na justiça e tirar. Se fizer tudo direitinho, a 777 fica no Vasco. 100 anos, 200 anos. O tempo que ela quiser. Com o clima ou sem clima. SAF significa o seguinte. O seu clube não te pertence mais, amigo. Pertence a alguém, ou um homem, ou um grupo de pessoas, uma pessoa qualquer, uma mulher. Enfim, é um ser humano, é um grupo de seres humanos. São donos do seu clube. O Cruzeiro tem dono. Até o jornalista Mauro César deu uma baita indireta no fenômeno após sua saída do Cruzeiro. E aí, nação, o que vocês acharam de mais um capítulo da treta entre Neto e Ronaldo? E aí, vocês estão do lado de quem? Bora botar fogo na discussão. Vocês acham mesmo que o fenômeno foi incompetente ao vender a SAF do Cruzeiro? Na minha visão, qualquer atitude que o Ronaldo tomar o Neto vai criticar. Mas vamos combinar, né? O Ronaldo prometeu colocar o Cruzeiro em um patamar muito melhor do que ele encontrou. Conseguiu subir para a Série A, é claro. Mas parece que interrompeu esse processo. Dava para ver que nos últimos meses o Ronaldo não estava muito animado. Não estava empenhado em conseguir voos maiores para o Cruzeiro. Eu me decepcionei com o tipo de SAF que o Ronaldo apresentou ao Cruzeiro. Uma administração muito ruim e deixou muito a desejar. É verdade que ele tirou o time da UTI e agora está no quarto de hospital, como ele mesmo disse. Mas para um fenômeno que investia muito, principalmente com a agência de marketing, investiu também muita grana no Valladolid, time qual ele é proprietário na Espanha, ficou devendo bastante. E para vocês, o que acharam? Eu quero muito saber da sua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!